Não acredito É, mas e se a gente te ver? Ah, vagabunda Vamos sair daqui Puta que pariu Agora que é pra fazer Não vem me dizer como cuidar da minha filha Ah, tem que melhorar essa boca aí Ele faz umas micropausas Eu vou descobrir o que aconteceu aqui E de... Vamos lá, vamos lá Vamos querer, vamos querer Eu vou descobrir o que aconteceu aqui E descobrir Pra mim tinha zumbi, é isso? Sim, tem, tem Esses monstros Ah, viado, vai Esses monstros que tem... Ah, não consigo falar Não consigo, fala baixo Acho que sua filha precisa de ajuda Ah, meu caralho Melhor sair da frente Desculpa É melhor sair da... Nossa, eu tô... Melhor sair Ela era meu anjo A Angel, fiado Só esqueceu do texto, né? Ih, caramba, não tô vendo Você é policial Minha missão É acabar com toda a operação da... Minha missão Puta que pariu Minha missão Minha missão Minha missão E aí Minha missão